Olá, sejam bem-vindas à Jornada do Estilo Nota Meu. Nesse programa eu ajudo mulheres a se vestir com confiança, com as roupas que você já tem e para qualquer ocasião, mesmo sem tempo. Meu nome é Adriana Faiana e eu vou estar com vocês nessa jornada. E o tema de hoje é uma imagem profissional mais adequada. O que é ter uma imagem profissional mais adequada? O que é ter uma imagem profissional mais adequada? É você estar vestida de acordo com o ambiente em que você trabalha. Óbvio, né? Seria simples se fosse fácil, só que é um pouco mais complexo que isso. E eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre isso. Muitas mulheres confundem você ter uma imagem profissional mais adequada com você se vestir formalmente. Existe uma ponte, existe uma distância muito grande entre esses dois pontos. Então, você trabalhar vestida de acordo com o ambiente é diferente de você trabalhar com roupas formais. São coisas bem distintas. Existem ambientes de trabalho que exigem tipos de vestimenta diferentes. A gente tem um ambiente de trabalho onde ele exige uma vestimenta formal. A gente tem um ambiente de trabalho onde ele exige uma vestimenta semi-formal. E a gente tem um ambiente de trabalho que ele exige uma vestimenta informal. Existem empresas que trabalham com dress code. O que é dress code? Dress code é um código de vestimenta que as empresas implementam para os seus funcionários. Existem empresas que trabalham com uniformes também. E existem empresas que dão dicas, dão toques do que é bom, do que não é bom, do que é adequado e do que não é adequado trabalhar naquele determinado ambiente. Quando a empresa é sua, você tem um pouco mais de flexibilidade quanto a isso. Quando você está trabalhando em uma empresa, em uma outra empresa, ou em um escritório, ou em outro lugar, você tem que trabalhar com esse dress code se a empresa divulgar ele ou não. Às vezes ele só trabalha com uma indicação, é uma empresa um pouco mais informal, você tem liberdade de você trabalhar do jeito que você quiser. Por que você se vestir adequadamente é importante? Para você transmitir nos ambientes que você está o que você é. Você pode ser uma profissional extremamente qualificada, mas se você não se vestir de acordo com o ambiente que você está, com o dizendo, com o ambiente que você está, de nada vai adiantar você ser extremamente qualificada, ter vários cursos, várias qualificações. De nada vai adiantar. Porque a imagem que a gente transmite para as outras pessoas chega antes do nosso conhecimento. Então, é extremamente importante você saber o que você vai usar para o ambiente que você vai trabalhar. Como assim, Adriana? Imagina você trabalhar em um ambiente informal. A empresa é sua, ou é um pouco mais informal, você não tem aquela obrigatoriedade de usar roupas formais, e em um determinado dia você vai trabalhar de terno, blazer, saia midi, salto alto, que é bem diferente do ambiente que você está. Até distoa com o ambiente que você está. Do mesmo jeito, o contrário também é verdade. Porque imagina você trabalhar em um ambiente formal e trabalhar em um dia de tênis, de rasteirinha, de blusa, de alça, de peças que mostram muito a pele ou muita transparência, roupa de balada. Não diz muito a realidade do ambiente que você está. Você se torna uma pessoa caricata. Você acaba sendo, acaba transmitindo uma imagem totalmente errada. E como eu falei, a imagem que você transmite, chega antes do que você realmente é. Por isso que é tão importante você se vestir adequadamente para o ambiente que você está. E eu vou dar dicas preciosas para vocês, vou mostrar elementos para vocês que funcionam. Porque a ideia aqui não é te limitar. A ideia é multiplicar. É você trabalhar com o que você já tem, é você começar a treinar o seu olhar para o que você já tem dentro do seu guarda-roupa, o que te valoriza, o que te favorece. E fazer com que essas peças se multipliquem. Fazendo com que isso você diminua. Diminua muito, muito, muito o tempo que você leva para se trocar. Muitas mulheres reclamam demais. Dizem que, Adriana, eu uso sempre a mesma roupa, sempre do mesmo jeito. Porque eu não tenho tempo para ficar pensando em produção. Eu não tenho tempo para ficar quebrando a cabeça para saber o que funciona, o que não funciona, o que dá certo, o que não dá certo. Eu tenho 10 minutos para me trocar, entre deixar os meus filhos na escola, entre correr para o escritório, entre atender um cliente. É o tempo que eu tenho. E essas dicas que eu vou dar para vocês, é justamente para vocês fazerem mais com menos. É você ter um tempo bem pequeno e você conseguir usar desses elementos para se vestir de uma forma bem melhor. Para você multiplicar as produções que você tem, para você transmitir confiança usando as peças que você já tem no seu guarda-roupa. Diminuindo o tempo e passando confiança e credibilidade. Foi feito, só para vocês entenderem como que isso é extremamente importante. Foi feito um estudo pela Universidade de Yale, uma universidade americana. O que eles fizeram nesse estudo? Eles pegaram 3 grupos de pessoas. Em um grupo eles colocaram as pessoas vestidas de terno e sapato. No segundo grupo eles colocaram as pessoas vestidas de moletom e tênis. E no terceiro grupo eles colocaram as pessoas com peças aleatórias. E colocaram eles no ambiente X. No ambiente executivo. E o que esse estudo comprovou? As pessoas que estavam vestidas de terno e sapato tiveram ganhos 3 vezes maiores do que as pessoas que estavam de moletom e tênis. Ou seja, 3 vezes mais. Você se vestindo adequadamente para o ambiente que você está, proporciona sim ganho financeiro. Isso é muito forte, muito, muito, muito forte. E qual que é a conclusão que esse estudo chegou? Eles analisaram dois fatores extremamente importantes. Que foram fatores internos e externos. Vou explicar melhor. O primeiro elemento que eles entenderam nessa pesquisa é o fator externo. O que é o fator externo? É a percepção do outro sobre você. As pessoas que trabalhavam com as pessoas... Com as pessoas que estavam de terno e gravato, de terno e sapato. As pessoas que estavam com ela negociando, elas tinham uma percepção de poder e de confiança muito maior do que as pessoas que estavam vestidas de uma maneira mais informal, de moletom e de tênis. Porque o ambiente onde eles se encontravam, eles exigiam que a pessoa se tornasse mais imponente, mais poderosa. E isso fez com que se refletisse no fechamento de negócios. 3 vezes mais, eles fecharam... Eles conseguiram fechar o valor 3 vezes maior do que quem estava de terno e moletom. Olha como que isso é poderoso. A percepção do outro sobre você, sobre a roupa que você está usando, é muito grande. É muito grande mesmo. E o segundo fator que eles observaram também nessa pesquisa foi o fator interno. O que é esse fator externo? É a percepção de você com você. As pessoas que estavam vestidas de uma forma mais apresentável, de terno e sapato, Elas tinham uma resposta mais rápida, elas tinham mais confiança naquilo que elas transmitiam, Elas tinham mais seriedade naquilo que eles estavam falando. Parece coisa de louco, né? Mas é incrível como uma peça no seu guarda-roupa faz uma grande diferença para você. Seja naquela reunião que você está indo, que é uma reunião extremamente importante, que vai definir um cliente importante para a sua empresa, seja na hora de atender um paciente que é extremamente importante também, um paciente que não está muito confiante, um paciente novo, que vai fechar um tratamento importante com você também, você transmitir credibilidade, você transmitir confiança, você transmitir esse empoderamento é extremamente importante. Tanto para a percepção que você tem de você, quanto para a percepção que os outros têm de você. Por isso que é extremamente importante. Isso é muito poderoso. Isso tudo acontece com as peças que você já tem no seu guarda-roupa. Você está com o guarda-roupa cheio, está abarrotado de roupa, e aquela sensação horrorosa. Quem nunca abriu o guarda-roupa, olhou e falou, eu não tenho nada para vestir. Gente, eu passei por isso várias e várias vezes, até entender que não é quantidade que vai me levar em lugar nenhum. Sim, a qualidade do que eu tenho. A qualidade e o entendimento de multiplicar o que eu já tenho. É o conhecimento, é treinar o olho, é entender o que eu tenho dentro do meu guarda-roupa, o que funciona já para mim, o que eu já me sinto bem usando, e multiplicar isso. Nossa, Adriana, mas eu tenho aquela calça que eu não aguento mais usar ela. Eu sempre uso do mesmo jeito. Justamente porque você não tem um olhar treinado, porque você não tem esse conhecimento, você acaba sempre usando do mesmo jeito. que é na onde você realmente precisa de peças, porque você acredita que você não tem mais opção dentro do seu guarda-roupa, que é na onde você começa a comprar de novo. E não é assim que funciona. Quanto mais opção você tem, mais difícil é a sua vida. Quanto menos opção você tem, mais fácil é a sua vida. Menos é mais. Sempre. Essa é uma premissa que é extremamente importante. Você fazer mais com menos é extremamente importante. É bom, porque te gera economia de tempo, te gera economia de dinheiro, te dá a oportunidade de você ter mais tempo com o que realmente importa do que ficar quebrando a cabeça. Coloca uma blusa, não dá certo. Coloca a calça, não dá certo. Troca de blusa, troca de calça, coloca o blazer, tira o blazer, troca o sapato. Isso te gera muita economia de tempo. Isso é grandioso. Esse poder, esse conhecimento não tem preço. E é isso que eu queria que vocês começassem a entender hoje. Que vocês começassem a treinar o olhar de vocês para entender o que realmente funciona, o que realmente importa, o que realmente dá credibilidade para vocês. E você está vestida de acordo com o ambiente que você está, além de gerar tudo isso que eu falei, faça uma imagem mais adequada. Como eu disse, não adianta você ser um profissional extremamente qualificado, ser um profissional extremamente gabaritado, se você não se veste de acordo com o ambiente que você está. Você se veste de uma forma muito casual. Você trabalha em um ambiente formal e se veste de uma forma muito casual. Ou ao contrário também, se você anda, você trabalha em um ambiente informal e se veste de uma forma muito formal. Quando você usa uma roupa formal, uma vestimenta formal, você passa uma imagem de seriedade. de rigidez, de não flexibilidade e de não acessibilidade. É diferente, por exemplo, se você trabalha em um ambiente informal. A pessoa que se veste de uma maneira informal, ela passa uma imagem de acessibilidade, de abertura, de disponibilidade bem maior. E você utilizar dos elementos que você já tem no seu guarda-roupa para tirar proveito disso, é sensacional. Realmente, você trabalhar em um ambiente formal, que requer um dress code formal, mas usar, de repente, um elemento que te dá uma abertura maior para atender um paciente, te dá uma abertura maior para participar de uma reunião, de participar de uma negociação, de participar de uma audiência, de uma audiência de conciliação. E isso faz com que tudo fique mais fácil. Tanto a percepção de você com você, como das pessoas ao seu redor com você. E isso é extremamente poderoso. Eu vou mostrar para vocês uma imagem de um filme, que ele é até um filme mais antigo. que é um filme... A proposta. Eu adoro ele. É um filme onde a Sandra Bullock, ela é uma alta executiva, e ela se veste com roupas extremamente sérias, extremamente sóbrias. E essa é a mensagem que ela passa durante todo o filme. Que ela é uma mulher forte, poderosa, intransigente, que a vontade dela é absoluta, que ninguém... Que só ela é capaz de dar opiniões fortes, que a verdade dela é a única que é suficiente, que basta. E ela é assim durante todo o filme. E a mensagem que ela passa, com os looks que ela usa durante todo o filme, é essa também. São looks fortes, são produções empoderadas, são produções firmes, intransigentes. E isso se reflete. E ao longo do filme, ela vai passando por uma transformação, e no final ela vai tendo uma outra pegada. Quem não teve oportunidade de assistir esse filme, assista, que é um filme bem... É bem comedinha... Como a gente fala? Água com açúcar. Mas ela é gostosinha para assistir no dia que não está fazendo nada. E isso, gente, é extremamente poderoso. É extremamente poderoso. Você saber para onde você quer ir, a mensagem que você quer passar, é muito engrandecedor. E as pessoas acabam errando demais nisso, porque, como eu comentei, elas acabam usando sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas peças, sempre do mesmo jeito, sempre com a mesma cara, sempre... E aquela sensação de ah, eu não tenho roupa, ah, eu não tenho roupa, ah, eu não tenho roupa, se dá muitas vezes por causa disso, por não saber fazer combinações inteligentes, por não saber montar produções diferentes, isso acaba acontecendo. E isso aconteceu comigo por muitas vezes, daquela sensação de, nossa, vou usar essa calça jeans de novo, ou nossa, vou usar esse blazer de novo, e vai sair andando sozinho. Quem nunca falou, ai, tal peça vai sair andando, vai trabalhar sozinha, de tanto que eu uso. E você usar elementos para dar uma roupagem nova, uma cara diferente, é bem legal. E eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem como isso é bom. E a importância que você tem, que tem de você olhar para o que você já tem, olhar para o seu guarda-roupa, olhar para as peças que você já tem, olhar para aquilo que te valoriza, para aquilo que te deixa bonita, para aquilo que você se sente confiante sim, porque a gente se sente muitas vezes abraçada, acalentada pela roupa que a gente está usando. E essas peças são nossas aliadas em todos os dias. Ai, um dia que você não acordou bem, você está naquela correria, você sabe que você vai ter uma reunião importante, um cliente que você tem que atender, que é importante para você, ou para o seu escritório, ou para a sua empresa. E você consegue, com aquela peça que você se sente confortável, você se sente abraçada, acolhida, porque, gente, a vida acontece. É filho que não dorme à noite, é a gente que não dorme à noite, é um dia que a gente não está legal, e a gente precisa de utilizar sim desses elementos para nosso benefício. Lembra que eu falei dos dois fatores, o interno e o externo? Por isso que é importante a questão da vestimenta no fator interno, de como a gente realmente se sente com aquela roupa, daquele jeito. E eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, de peças, para vocês usarem. Novamente falando, eu não estou aqui para limitar o guarda-roupa de ninguém, também não estou aqui para falar para ninguém sair comprando desenfriadamente. É para vocês olharem para dentro do guarda-roupa de vocês, entender o que funciona para vocês, os elementos que ficam bem, que ficam bons. Vocês gostam já, que vocês já utilizam isso há muito tempo, e estão cansadas, e dão uma nova roupagem, uma nova pegada. Que roupa de qualidade, gente? Dura. Eu tenho peças de anos, 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 e as peças estão extremamente novas, extremamente bem conservadas. Peças de qualidade são investimentos, não são gastos. Isso é muito importante vocês começarem a entender também. Então, ao invés de comprar aquela brusinha, a promoçãozinha, lá da Josefininha, da lojinha, do não sei quem, começa a investir nas peças certas. Gasta um pouco mais na hora de comprar, mas gasta uma vez só. Entendeu? Faz um investimento inteligente, a médio e longo prazo. Ao invés de ficar gastando desenfriadamente, naquela estampa que está na moda, ou naquela cor que você está usando agora. São elementos... Mas eu vou... Enfim, isso é assunto para um outro tema. Vamos focar aqui, que é no que a gente veio falar, que é a questão de você passar uma imagem correta no ambiente que você trabalha. Uma imagem mais profissional para o ambiente que você trabalha. E como eu falei, vou dar exemplos para vocês. E vamos lá no primeiro exemplo. O primeiro exemplo é um exemplo que todo mundo tem. Que é o blazer preto. Gente, blazer preto é coringão, é master blaster, vai com tudo. Vai com jeans, vai com calça, vai com short. Tá? Lembrando que a gente está falando aqui de ambiente de trabalho, tá? Mas aqui a gente tem uma uma ideia de blazer que a gente consegue usar num ambiente formal, num ambiente semi-formal e num ambiente informal. Mas, o que eu quero que vocês entendam? O blazer, ele é uma peça que ele não vai te limitar apenas ao ambiente de trabalho. Ele é uma peça que ele vai te possibilitar uma infinidade de combinações. Você pode usar blazer em um aniversário, você pode usar blazer por cima de um vestido, você pode usar blazer com saia, com short, com calça, com vestido, é uma peça extremamente coringa. O blazer, ele é uma peça muito coringona. O preto, por que o preto? Porque aqui a gente está falando no ambiente de trabalho. Aqui no momento, o preto, ele é uma peça que combina com tudo. mas eu, por exemplo, estou usando hoje um azul marinho. O azul marinho, ele é uma outra cor muito coringa. Eu acho que ele até combina mais, ele te dá muito mais opção de versatilidade no seu guarda-roupa do que o preto. Ele é mais fácil para você fazer combinações do que o preto. Mas é uma questão de gosto. Tem preto também e tem azul marinho. É como eu falei, é coringão, você joga por cima, é aquele dia que você está na correria, você não sabe o que pensar, não sabe o que fazer, coloca uma calça, coloca uma camisa, joga o blazer por cima, está bem vestido, está para qualquer ambiente, está para qualquer ocasião, é para uma reunião, é para atender um paciente, é para dar uma aula, é para dar um treinamento. Você consegue se vestir bem com esse elemento e para qualquer ocasião. O blazer, ele é coringão e eu aposto que vocês têm uma peça, têm um blazer no guarda-roupa de vocês. Eu vou falar em um outro momento sobre os elementos que são adequados. Aí eu vou falar o que é legal e o que não é legal a gente manter. Eu comecei a falar para vocês a questão de investir em peças certas. Você investir um pouco mais em peças mais adequadas gera muito mais economia de dinheiro do que você comprar por comprar. Ah, eu comprei o preto, comprei o rosa, comprei o amarelo. Não é bem assim, gente, porque nem tudo você vai usar. Aquela peça que a gente fala que é uma peça descartável, você acaba usando uma vez e não usa nunca mais. Então, a gente tem que tomar cuidado também, gente, porque o bolso da gente agradece. Bolso, meio ambiente, todo mundo, maridão, todo mundo acaba agradecendo. Mas, enfim, isso é outro assunto também. Eu estou com um monte de assunto. Vamos para o segundo elemento que é um elemento que eu amo. Eu preciso confessar uma coisa para vocês, gente. Eu devo ter umas quatro, cinco calças dessas, todas com modelagens diferentes. Que fique claro que não é a mesma calça. E veste de forma totalmente diferente que é calça branca. Eu sou apaixonada por calça branca. calça branca é uma peça que te dá uma pegada sofisticada, te dá uma pegada chique. Se ela tem uma principalmente de afiataria, né? Linho também é um outro tipo de tecido que valoriza muito, fica muito bonito. É uma peça que alonga a silhueta. Se você é mais alta, ela fica legal. Se você é mais baixinha, fica legal. Se você é mais fortinha, fica legal. se você é mais magrinha, fica legal. Calça branca, muitas pessoas acabam tendo um pouco de medo de achar que o branco a gente só usa... Ah, só gente magra usa branco. Isso é um mito de um tamanho que não tem... Não existe isso de peça de magrinho, peça de gordinho, peça de altinho, peça de baixinho. A moda, gente, ela é democrática, ela é pra todo mundo. E existem, sim, formas de você usar peças que te valorizam, de acordo com o seu estilo próprio e o seu biotipo. Porque, por exemplo, nem tudo é pra todo mundo. Calça skinny branca, uma pessoa que tem o corpo triângulo invertido, só pra dar um detalhe, tá? Eu tenho até o conteúdo que eu falo sobre os tipos de corpos. Triângulo invertido. A pessoa, ela tem os ombros mais largos e quer usar uma calça skinny? A gente, então, tem que contrabalancear a produção pra que o efeito visual da calça skinny, que naturalmente ela traz um efeito visual pra parte de baixo maior, a gente tem que contrabalancear pra ficar um look mais harmonizado, um look mais mais equilibrado. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam. Calça branca não é pra limitar, é só pra magro, só pra alto, só pra baixo. A calça branca, ela é pra todo mundo e a calça branca, ela consegue sim transitar em todos os ambientes. Você consegue usar uma calça branca no ambiente formal, você consegue usar uma calça branca no ambiente informal, você consegue usar uma calça branca no ambiente semi-formal. Ela é uma peça que transita entre todos os ambientes e sem contar que é uma peça que você consegue usar além do ambiente de trabalho. Você consegue usar num ambiente social, você consegue festa, eventos mais formais, socialmente falando, eventos mais formais, você consegue usar calça branca também. Ela é um item extremamente necessário no nosso guarda-roupa. É curingão, vai com tudo, veste super bem. Eu amo calça jeans. Se for de linho, então, show de bola. Você vai estar vestida da praia à audiência com o presidente da república, você vai estar bem vestida de qualquer forma. Eu vou falar de um outro elemento aqui também que eu gosto bastante, que é a saia midi. A saia midi, eu já até falei dela há um tempo atrás. A saia midi, para mim, ela é uma das cinco peças que valem muito a pena você ter no seu guarda-roupa, porque ele é uma peça que ela traz ela traz uma pegada de mais sofisticação, ela traz uma pegada de modernidade, ela traz uma pegada de atualidade. E a saia midi é uma peça que você pode usar também para todos os tipos de corpos, como eu comentei. Você pode ser plus size, você pode ser magra, você pode ser alta. Claro, respeitando, como eu falei anteriormente, os elementos que valorizam o seu tipo de corpo, porque não adianta, por exemplo, você ter um tipo de corpo que não condiz com a modelagem da saia que você está usando. Por exemplo, uma saia midi lápis com uma saia midi com mais fluidez. Cada uma é para um determinado tipo de corpo. Cada uma é para um determinado tipo de corpo. E isso é importante vocês entenderem. Ah, eu posso ter saia midi tendo corpo oval? Sim, claro, você pode ter uma saia midi tendo corpo oval. Lembrando de pegar elementos que te valorizam. Não sendo uma coisa muito ampla para te dar muito volume ou com a cintura muito alta. Você consegue sim utilizar de elementos daquela peça para valorizar o seu tipo de corpo, o seu estilo. E é uma peça que nem eu falei. Você pode estar usando tênis, você pode usar um escarpão, você pode usar uma sandália, você pode estar vestida para qualquer ocasião. Como eu falei, você pode estar usando uma saia midi em uma audiência não sei nem se eu posso falar fodástica. Você pode estar usando uma saia midi em um ambiente extremamente formal como você pode usar uma saia midi em um ambiente mais informal. Você pode usar saia midi com tênis que dá uma pegada um pouco mais casual, uma saia midi com sapatilha, que dá um aspecto mais acessível. Só para vocês entenderem a questão da comunicação visual dos elementos. Sapatos de salto baixo eles trazem uma pegada mais pé no chão, uma coisa mais acessível. Quando a gente usa salto já é uma pegada de mais empoderamento, de mais poder, de mais autoridade, aquela coisa mais superior. e a gente começar a entender que esses elementos do nosso guarda-roupa trazem benefícios para a nossa vivência do dia a dia é extremamente importante. Entendeu a questão da saia midi então, né? Então ela é para todo mundo, é uma peça lembrando, respeitando o tipo de corpo de cada uma que valoriza, que não tece a beleza de cada uma, o detalhe de cada uma. A gente tem sim modelagens específicas de saia midi para determinados tipos de corpos. E vamos falar do quarto e último elemento, que é um elemento que eu amo também, inclusive estou até usando uma hoje, que é a camiseta. Gente, camiseta, muitas pessoas têm um certo preconceito em usar camiseta. Ah, porque camiseta é muito casual, ah, porque camiseta tem uma pegada muito largada, ah, camiseta é muito jovial. Depende muito da forma como você vai reproduzir isso no seu look. Realmente, a camiseta, ela tem uma pegada mais jovial, mas você consegue sim usar a camiseta e usar elementos que te valorizam, usar elementos que transmitem uma imagem mais adequada. Por exemplo, você consegue usar uma camiseta, uma calça de alfaiataria e um blazer que transmite uma imagem mais formal. você pode usar uma camiseta, uma saia midi e um salto alto também, que é uma outra opção de um look mais formal. E você consegue sim usar com muito mais facilidade uma camiseta num ambiente informal. E você consegue também num ambiente informal dar uma pegada mais formal. Você consegue de repente jogar um blazer, usar uma alfaiataria, mesmo com tênis, é uma peça que é extremamente coringa, veste super bem e fica muito legal. O cuidado que a gente tem que ter com a camiseta é para não passar a imagem errada. Lembrando sempre em optar por estampas mais sóbrias, sem muito detalhe, sem estampa infantil, porque isso acaba infantilizando também a proposta, aquilo que você está passando. o que eu queria que vocês entendessem hoje aqui. Eu não estou para limitar o guarda-roupa de ninguém. Não é isso que eu quero. Eu quero que vocês comecem a treinar o olho de vocês para entender que vocês têm sim no guarda-roupa de vocês peças que vocês conseguem fazer uma multiplicação enorme de produção. É aquela camiseta branca que você não aguenta mais que você consegue dar uma roupagem nova para ela. Ah, é aquela calça preta que eu não aguento mais. Dá uma nova roupagem para ela. Você consegue usar esses elementos a favor de vocês. Sempre lembrando que é extremamente importante dos dois fatores, que a gente tem o fator interno e o fator externo. A percepção do outro sobre a gente e a nossa percepção sobre nós mesmos. Isso é extremamente importante. E transmitir isso para a roupa que a gente usa é muito poderoso. A gente gera confiança, a gente gera autoconhecimento, a gente gera autocuidado também, porque isso é um cuidado. A gente se preocupar com aquilo que a gente veste é um cuidado também. E isso é muito poderoso, é poderosíssimo. E entender isso e fazer aplicação disso no nosso dia a dia é muito grandioso. Então é isso. Você vai treinar o nosso olhar, olhar para dentro do que a gente já tem, em vez de sair comprando desenfreadamente, enfreadamente e tirar proveito disso para nosso propósito, entendeu? É usar um elemento que me favorece para participar de uma reunião, dar um treinamento, é atender um paciente, atender um cliente. Ah, eu estou na correria, eu sei que aquele elemento já me gera um pouco mais de confiança, então eu vou pegar aquele elemento. Mesmo que eu esteja na correria, eu consigo jogar ele com uma camisetinha, um jeans, estou bem vestida, estou para a reunião, estou confiante, vamos embora. Isso é importante. Você não se tornar escrava dessas peças, e sim multiplicar. Tirar isso, benefício para você, trazer disso, benefício para você. Economia de tempo, economia de dinheiro, usar o que você já tem. Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Falei bastante, espero que vocês tenham gostado. curte, compartilha, manda para o máximo de amigas possível, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, espero que eu consiga ajudar vocês nessa jornada do autoconhecimento, de vocês entenderem que você consegue sim se vestir com confiança para qualquer ambiente, para qualquer ocasião, e com as roupas que você já tem no seu guarda-roupa. E mesmo que você não tenha tempo, mesmo que você esteja na correria, mesmo que você não consiga pensar, você consegue sim usar os elementos que você já tem para se vestir com confiança. Então é isso que eu queria passar para vocês hoje. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.